E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Willverso e seja bem-vindo para mais um novo vídeo brabo aqui no canal. E o vídeo de hoje é o Mob Psycho 100, episódio 6. Então você já sabe, já deixa o like, se inscreva no canal e assina o sininho. Lembrando que esse vídeo aqui eu estou em live neste exato momento. Pra quem não sabe, eu estou vendo o Mob Psycho na roxinha. Então se você não me segue por lá, vem aqui na descrição do vídeo, vai ter o link pra você ir lá me seguir. E assistir junto comigo. Ou então, tá aparecendo aqui na tela. Mas sem mais de longa, bora pro react. Play! Vai, confia, porra. Tadinho, ele queria ter poder, né? Eu também ia ficar bem triste, imagino, meu irmão ter poder e eu não. Eu ia ficar bem triste. Chega. Play! Dissonando... Dissonância como acabar numa... Que? Não entendo nada? Esse cara é estranho, cara. O que? O que? O americano. O americano. O americano. Fantástico. Eu não sei se ele tá fingindo, se é verdade. You know? Que geral foi esse? Que geral foi esse? Do alfabeto. Caraca, ele deu um porradão. Ele deu um porradão no cliente. Até rimou. O cliente ficou inconsciente. Foi alto deCD. Foi alto deCD. Foi... Foi alto deCD. 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 Não tem problema. Arrancar os cadernos. Rasgar as bolas. O barriar. É alto deCD. E amigas. Ou destruir a escola deCD. O barriar. O barriar. Como é que alguém faria tudo isso? Em alto deCD. A gente só de desen confiscamento. Ainda mais quando eu tô... Eu não quero, eu quero mais esses poderes, pelo menos seus poderes têm alguma serpentia, não só pra mim, pense em todos os clientes que você salvou com seus poderes, eu acho que tem um dia que foi negativo, ele depende de esse lugar só, não vai se matar, sua vida só depende de você, vai comigo, amigão, tá tudo certo com você, nunca se esqueça disso. É isso aí, eu fui massacrado pelo asco, e o que kä화ou, e o cara a dinamarante, ele vem alguém forte desse jeito aqui, vem, e de agora em quando, ele vai ser o nosso ácido, foi, você não foi, você desconcau uma parada alternativa no vinagre, Mid-Con, só você que faz com uma coisa dessas, pode ter de해, se você ver se tem um é jovem na Vinagre Negro, e que tem um jovem da vitória negro, também é bem podcast. Todo repórter é fofoqueiro desse jeito. Oh, a outra fofoqueira também. Essa é a mulher do clube da telepatia? É, né? Eu acho que é. Eita! 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 Peguei burro! A voz do Taitama e do Gara do deserto. Não, ele pode estourar de novo. Caraca, esse cabelão grandão mesmo. A voz do Taitama e do Gara do deserto. Despertão. Mano, você vai estar tudo operado, porra. Oxi. Caraca. Caraca. Zerou de novo, agora está com 4% só. Antes de começar eu pensava que chegar a 100% seria uma coisa difícil, mas nem era. Quer estudar ele, pelo que parece. Eita. Quem? Mostra quem que é. O que é isso, cara? Até parece. Está todo mundo pensando que é 11. Ou é leve, velho. É o pior que eles conseguem mesmo. Eita. Sai. Tchau. 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 rapazes no almoço tô pensando que ele até agora é o móvel, mano a carteira não tem a única hora está brincando, presidente por que alguém permite como você faria isso? daí, mentir esses quatro imaginários que fizeram já se deu conta que os elogios que recebe não conspicam pronto, venha você também ele tá tendo uma crise, né? ué atingimos a marca você tem ótimos músculos, Onigawara que saco você me chamou mó cedo caramba, eu pensei que você fosse contar pra mim quem é o cara sim e lembre-se de como essa sensação é boa, Onigawara aquele que você procura também se conforta de dor desse jeito portanto, você também deve mudar ha, pode crer, Guda eu vou entrar de cabeça nessa mano, olha o que tá pegando ó, quem viu e agora? e agora? o que vai fazer? ele não consegue fazer isso? ou não? o que aconteceu em é que eu posso fazer? o que ele tá pegando? achei eu achei tudo na carteira do Onigawara Fala aí, rapaz. É, que nojo. Mentiroso. É, bem estranho também, né? Aí é foda. Caralho, pai. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho. Paralho. Ele caiu, cara. Caralho. Eu ia ficaria. Não fui eu Ninguém Ninguém vai ficar do meu lado Vou me casar com você Quando eu crescer Para com isso, deixa eu te ser bobo, marico Sim, marico Você Você acredita em mim Não acredita Que louco Nossa Faia Meu cara Depois de 15 anos de trabalho A façanha da frequência perfeita De Tenga ou de Gawara foi quebrada Não foi assim, então pra baixo Afinal, todo mundo tem o seu jeito Quando ele se foca, ganhou A cara do Gawara A impasse Para não poder me fazer tudo na forrada Ele já era Completamente A cara de fingir Olha só Ele não é o irmão do Mob Só me ignorando, né O que faz onde é É que eu recebi O que eu sou De um fantasma Que apareceu Felizmente por aqui Será que ele não tem mesmo? Vai ver Ele não conseguiu despertar Sei lá, controlar O Kageiyama jogou a colher no chão Puxa vida Que sujeitinho mais hilário Pelo que eu Ele não possui nenhuma Nada disso Isso é a violência Eita aí, ó Tá vendo? Essa foi a colher Que ele jogou no chão, né? Isso aí Não foi o pão Covinha É o Covinha Covinha está de volta Covinha está de volta E o irmão dele vai ter poder Porque, viu, né O Covinha, para ver Tem que ter poder, não é? Ou não? Não lembro Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E assine o sininho Eu te vejo Até o próximo vídeo E falou!